Se tem alguém, uma que está... Oi, pessoal, boa noite, estamos aqui, mais uma live aqui. Agora, estamos aqui em São Paulo, e eu estou falando diretamente com Campinas, lá na região do Campo Grande, com o Cecílio, nosso companheiro lá de Campinas, que já foi, ou ainda é, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. O Cecílio... Já foi, não é mais, não é, Cecílio? Terminou o mandato. Fala. Terminou o mandato já. Tá. Então, o Cecílio é também o primeiro suplente de vereador do Partido dos Trabalhadores, do PT, é um companheiro com muita atividade na área da saúde, e apesar dele não ser presidente agora do Conselho, ele continua acompanhando muito a questão de saúde aí na região de Campinas, né? Tem muita gente entrando aqui, Cecílio. Tá aqui a Maria Francisca, Eni Reis, a Sônia Isaura, o Evandro de Capim Grosso na... Não, desculpa. O Evandro é de Reykjavik? Rapaz, é o cara mais longe que apareceu aqui até agora. Tem a Maria Francisca de Capim Grosso, e tem também aqui o Valdemir Braga, do Morro Doce, em Perus. Amigão nosso aí, tá sempre presente aqui nas nossas lives. Mas olha, hoje nós estamos aqui junto com o camarada da Islândia, e se ele puder escrever alguma coisa aí pra nós sobre como é que tá o coronavírus na Islândia, a gente também passa aqui pro pessoal, né? Tá o José Teixeira aqui de Goiânia, o José Maria Guedes de Guarulhos, o Getúlio de Juiz de Fora, e por aí vai. Flaviano de Araraquara, a Aninha, Aninha, boa noite, Aninha. Tá aqui o Lauro Cícero de... Lauro Cícero de Taipas. Ah, tá aí, joia. Imperatriz Nascimento de São Paulo. E o Ricardo Zaratini, que é meu parente, que eu não conheço ainda, lá de Paraty, fabricante de cachaça. Eu juro, Ricardo, que eu vou conhecer você aí, e eu vou buscar essa cachaça aqui. Nós vamos fazer uma divulgação dessa sua cachaça fantástica aí. Muito bom. Gente, vamos começar a comentar aqui. A situação tá se agravando aqui em São Paulo, né? Só nesse dia de hoje aqui, nós tivemos muitas mortes aqui, aumentou o número de mortes em São Paulo, nessa epidemia aqui do coronavírus, né? São 54 novas mortes no Brasil, né? E, gozado, aqui tem duas estatísticas diferentes. Primeiro, disse a Folha que tinha 72, né? Agora, baixou pra 54, não sei não. Mas o número é grande de todo jeito, e tá vendo um crescendo aí. E a gente tá muito preocupado, porque a situação do controle, da propagação do vírus, é muito pequeno, né? O Brasil não tá tendo uma quarentena realmente levada a séria por muita gente do povo e também não tá sendo levada a séria pelo próprio presidente da República. Hoje ele incentivou várias manifestações aí pra apoio a ele e que levou muita gente pra rua se aglomerar na rua. E nós precisamos que as pessoas fiquem em casa pra não propagar o vírus. Cecílio, me conta um pouco aí como é que tá Campinas. Você de Campo Grande aí, Campo Grande é uma região da periferia de Campinas, pra quem não conhece, e você conhece bem aí essa região. Fala um pouco pra nós aí. Pois é, Zaratini. Então, pode deixar eu voltar aqui. Pois é, Zaratini. Primeiro, eu vou te agradecer por esse bate-papo, isso é muito importante, pra gente ir atualizando a população. E tem várias perguntas aqui, depois vou te passar. Aqui na região, nós não temos ainda notícias de casos confirmados aqui na região, embora, como você estava dizendo, nós estamos numa crescente da doença, previsto que essa semana a gente tenha várias, confirmação de vários casos em todas as cidades do estado de São Paulo, e isso é provavelmente certo. E, como também você comentou, há uma descrença, de certa forma, de algumas pessoas, da população, embora a gente perceba que as ruas estão bem esvaziadas, as pessoas estão saindo para aquilo que realmente é necessário. Mas é importante que a gente leve a sério o isolamento social, ele é necessário, justamente para evitar esse pico muito acelerado da doença. Porque nós não temos, infelizmente, uma estrutura de saúde que dê conta de atender toda a população. É por isso que é fundamental o isolamento social. É importante que a gente também fale, Zaratini, da subnotificação. É uma situação que o próprio prefeito de Campinas reconheceu, que não estão sendo notificados todos os casos, então é certo que nós temos uma quantidade de casos muito maior do que o que está sendo divulgado em todo o país. Está certo? Eu estruturei aqui o nosso bate-papo, Zaratini, em três momentos. O primeiro momento que a gente conversasse um pouco sobre essa questão mesmo do Covid, a evolução dos casos e as ações para evitar essa curva muito ascendente. Um segundo momento que a gente comentasse das medidas que a Câmara dos Deputados vem adotando para que a economia não fique tão estagnada como vinha acontecendo e ela vai se agravando, mas principalmente protegendo o salário dos trabalhadores, protegendo a renda das pessoas que realmente precisam. E depois, um outro momento com o esclarecimento das dúvidas sobre o que a população precisa fazer em relação ao cadastro. Porque nós temos, e eu finalizo aqui para o seu comentário, três níveis de cadastros. Tem no município, no Estado e na União. Então, tem situações que é comum através do cadastro único, mas tem situações que aí diferenciam. Cada município, às vezes, adota alguma situação, alguma política diferenciada e o Estado também tem publicado aí decretos e resoluções nesse sentido. Está certo? Obrigado. Vamos lá. Então, olha, a primeira preocupação nossa é que as pessoas, para poderem ficar em casa, elas precisam ter a sua renda, né? Então, nós aprovamos um projeto que, depois de vários dias, o Bolsonaro sancionou, sancionou e demorou mais outros dias e tanto para poder dizer como é que vai ser o pagamento. Finalmente, anteontem, veio o Onyx Lorenzoni, que é ministro lá da Cidadania, e que divulgou um cronograma. Ele disse o seguinte, terça-feira vai ser divulgado um aplicativo e as pessoas que não estão cadastradas no Bolsa Família vão poder se cadastrar. Então, todas as pessoas que têm família, que têm uma renda maior, aliás, menor do que três salários mínimos ou uma renda per capita familiar menor do que meio salário mínimo, essas pessoas vão poder se cadastrar até duas pessoas por família. Tem que ser maior de 18 anos. Então, uma mulher que ela cuida da casa, vamos dizer que ela cuida sozinha da casa, e aí, ela tem filhos menores de 18 anos. Ela vai poder receber duas parcelas, então, ela vai poder receber R$ 1.200. é uma coisa importante que a gente tem que divulgar. Agora, essas pessoas que não são cadastradas vão ter que se cadastrar no aplicativo. Quem já está cadastrado no Bolsa Família vai receber, segundo o governo, no dia 16 de abril. Que demora, nós estamos hoje no dia 5, então, daqui 11 dias, daqui 11 dias. Deixa eu fazer aqui, tem já uma pessoa aqui fazendo uma pergunta, a Juracema, que é de Macapá, lá no Amapá. Ela diz que é inscrita no Cadastro Único, e mora no Residencial Macapá. Ah, não é que ela é de Macapá, não, ela mora no Residencial Macapá. E ela é mãe, mãe-chefe de família, a filha recebe auxílio-doença, faz tratamento de câncer, e é só essa renda, certo? Se ela tem direito a receber. Bom, se ela só tem uma renda familiar menor que o que ela tem, ela vai ter direito de receber esses 600 reais, tá? Então, a Juracema aí, que é do Residencial Macapá, tá? Bom, a outra coisa que nós estamos tentando aprovar é uma renda, uma verba, um valor que consiga manter o salário de quem está registrado, trabalhadores pela CLT, certo? Quem tem carteira de trabalho, porque muitas empresas estão paradas, e muitas empresas também não têm receita para poder pagar o salário dessas pessoas. o que nós estamos defendendo? Que o governo tem que ir lá e pagar, o governo tem que pagar, porque essas empresas não têm condições. O governo fez uma medida provisória muito complicada, uma medida provisória difícil de aplicar, e que garante uma parte do salário, não garante todo o salário. Então, nós vamos tentar melhorar essa medida provisória para que efetivamente as pessoas tenham garantia dos seus salários durante esse período de quarentena, tá? Tá aqui, ó, a Mi Carvalho, ela é companheira aí da região. Boa noite, Carlos Aratini e Cecília, certo? A Mi Carvalho. Muito bem. Fala aí, Cecília. Tem algumas perguntas aqui, o Josias, por exemplo, ele pergunta, Josias é morador aqui do Rocinho, um abraço para ele, para todos os moradores que nos acompanham aqui da região do Campo Grande, de Campinas, ele pergunta o seguinte, ele é cadastrado no cadastro do microempreendedor e ele quer saber se precisa refazer esse cadastro único. Também, tem uma outra pergunta, que é, ele paga o carnê como autônomo, tá certo? Aí, ele quer saber se precisa fazer o cadastro, mesmo assim. Também é pergunta de outras pessoas que fazem, aqui, por exemplo, o Vicente, que também está perguntando essa mesma coisa, ele paga o carnê do INSS, autônomo, e precisa fazer o cadastro? Precisa, precisa. Quem não é do Bolsa Família, mesmo já sendo cadastrado no microempreendedor ou sendo cadastrado como autônomo ou como trabalhador intermitente, ele tem que fazer o cadastro, porque ele vai ter que, no cadastro, dizer que ele tem uma renda menor do que três salários mínimos, uma renda familiar menor do que três salários mínimos. o governo não tem como saber qual é a renda dos microempreendedores e qual é a renda dos autônomos. Então, essas pessoas vão ter que declarar no aplicativo, certo? Declarar a sua renda e vão ter que solicitar o pagamento, certo? Os únicos que não têm que preencher esse cadastro é o pessoal do Bolsa Família, certo? E o pessoal que está no cadastro único do governo federal. Ok, tem uma outra pergunta aqui, essa mais de ordem mais política, mas também tem a ver com essa questão econômica. A Isabel está perguntando. Zaratini, o que o Congresso e o partido e a oposição estão fazendo para taxar as grandes fortunas, principalmente os bancos, que têm lucrado exorbitantemente nesse país e agora não fazem nada, a gente não vê nenhuma notícia de que algum banco fez alguma doação para ajudar o governo, para ajudar a população, para ajudar o povo, né? O pior é que os bancos, o governo tem uma, ele obriga os bancos a manter um caixa, que é o chamado depósito compulsório. O governo liberou o depósito compulsório e os bancos não estão emprestando para as empresas e os poucos que conseguem algum empréstimo é por uma taxa de juros altíssima. então os bancos eles querem ganhar a crise e isso é absolutamente impossível. Então nós vamos lutar para que os bancos liberem esses recursos para as pequenas e microempresas. Agora, como é que nós vamos pagar essa conta, certo? Porque o que nós queremos agora? Que o governo solte dinheiro, né? O governo solte dinheiro para que as pessoas tenham dinheiro no bolso para poder ficar em casa. Pois bem, isso vai aumentar a dívida do governo. Depois que passar a crise, como é que o governo vai pagar essa dívida? Aí, aí sim, vem a pergunta que a companheira fez. Nós vamos ter que tirar dos mais ricos, né? Vamos tirar das grandes fortunas. Olha, se a gente cobrar 4% do valor da fortuna de 0,1% da população, eu não estou falando de 1%, não, estou falando 0,1%, se a gente cobrar 4% da fortuna desses caras mais ricos do Brasil, a gente vai conseguir praticamente 200 bilhões de reais e vamos praticamente pagar um terço do valor que vai ser gasto nessa crise. Então, veja você, nós não precisamos mexer com a classe média nem mexer com os ricos, nós vamos mexer com os trilionários, 0,1% da população. Então, passada a crise, depois que a gente resolver tudo isso, nós vamos ter que aprovar uma reforma tributária para realmente garantir o pagamento dessa dívida. Com certeza, isso é muito importante. Outra pergunta aqui, meu amigo Martini de Jales, mando um abraço para você, ele é do Conselho Municipal de Saúde de Jales, ele está perguntando sobre a medida provisória 934, deixa eu conferir se é isso mesmo aqui, exato, ela fala sobre os cursos de medicina, eu sei que não é muito a sua área, mas o que que ele sugere? Que a Câmara, o Congresso, discuta uma emenda a essa medida provisória de tal forma que os cursos de medicina que ele está sugerindo na medida provisória que seja abreviado, esses médicos possam ter um CRM provisório e atuar obrigatoriamente nas unidades básicas de saúde, que muitos médicos, a gente sabe, se formam, mas não vão para o sistema único de saúde, então seria uma forma de esses médicos estão se formando serem, atuarem nas unidades básicas de saúde, na linha de frente, é onde nós estamos precisando de gente, aliás, nós precisamos de muita gente aqui em Campinas do Zaratini. Então, o governo já fez uma convocação dos estudantes, para que eles possam trabalhar provisoriamente, então está sendo convocado todos os estudantes de medicina para que venham participar desse esforço, agora não dá para a gente dar um diploma para eles agora, porque eles não terminaram o curso, então eles vão vir ajudar, vai ter espaço para eles ajudar e a gente vai ter que abrir esse espaço pagando alguma coisa simplificada para eles poderem trabalhar nesse período, porque tem um problema, um número grande de pessoas infectadas são os médicos e os enfermeiros que trabalham nos hospitais, então a medida, por exemplo, aqui em São Paulo já tem mais de 200 médicos e enfermeiros que foram infectados que tiveram que ir para a quarentena, tá? Então, está aqui, o Ricardo Zaratini já falou, está um absurdo os bancos me ofereceram prorrogar as parcelas de um empréstimo por 59 dias, mas com acréscimo dos juros nesse período, realmente os bancos resolveram ganhar dinheiro em cima da crise, é um absurdo isso, quando o banco deveria colaborar com o país, colaborar com o povo para manter as empresas, o que eles fazem? Aumentam os juros. Olha, esse pessoal não tem jeito não, não tem jeito, é difícil, mas é isso. É um absurdo. Diga lá. De fato, é um absurdo essa coisa dos bancos, os juros dos bancos, eles não perdoam ninguém e até quando você entra no banco até o ar que você está respirando tem que pagar. Você acha que é possível uma campanha, por exemplo, para tentar sensibilizar essa turma, essa turma não tem coração, mas de repente uma baixa assinada eletrônica ou alguma coisa assim que a gente pudesse pensar e circular para que a população cobre do sistema financeiro algo que eles têm que retribuir, não é possível que eles só fiquem embolsando o dinheiro do povo, lucrando cada vez mais e o povo sofrendo do jeito que nós estamos. Não dá, isso é um absurdo. Eu acho que aí a gente teria que começar a fazer o seguinte, é primeiro, conversar com os microempresários, pequenos empresários, médios empresários para eles darem exemplos do que está acontecendo. Esse pessoal das pequenas e médias empresas eles têm que se mobilizar, associação comercial, esse povo tem que botar a boca no trombone, não é possível, então a gente tem que incentivar, porque eles têm as associações comerciais, em cada cidade tem uma, certo? se organizar, federação do comércio, esses caras têm que reclamar, não é possível eles ficarem calados numa situação como essa que nós estamos vivendo hoje, não tem jeito, tem que botar, eu acho que quem tem que falar primeiro são os pequenos e médios empresários, não é? Tá certo. Saratini, tem, bom, o pessoal está pedindo aqui para comentar que tem muita gente que está dando parabéns pela atuação do mandato e pela nossa, sua ação aqui de fazer-se, essas lives de prestação de contas e esclarecimento da população. Então, o Afonso, o pessoal que está acompanhando aqui, o Dequinha, então, tem muita gente acompanhando aqui, pedindo para fazer essa, essa, essa ressalva aí, tá bom? Eu queria que você comentasse também, nós temos muitas ações do mandato do Saratini, aqui em Campinas, tanto da emendas, emendas no Orçamento Geral da União, por exemplo, para a reforma do Centro de Saúde do Rocinho, para a construção do Centro de Saúde de Sírios e Cosmos, aqui na região, para a construção do Centro de Saúde do Campina Grande, aliás, o João Paulino te mandou um abraço e pede que você comente alguma coisa quando começa a construção do Centro de Saúde lá. E também sobre o Instituto Federal. Cecília, infelizmente, várias emendas que nós mandamos aí vão sofrer um retardo, né? Porque esse dinheiro da saúde, ele vai principalmente agora para atender essa questão da crise, né? Então, vamos ter problema, o pessoal vai ter que entender isso, quer dizer, o principal objetivo agora de todas as emendas é atender a emergência da saúde. Então, aí vamos ter que fazer outra emenda o ano que vem, vamos correr atrás, vamos ver como é que a gente supera isso lá na frente. Agora, a preocupação principal é com a vida das pessoas, né? Com certeza. Voltando a falar sobre o cadastro, Zaratini, nós temos o governo estadual, ele publicou o decreto 64918 de 3 de abril, falando sobre isentando o pagamento de conta de água e de esgotos, água e também isentando a conta de energia. Eu queria que você comentasse, você tem um projeto que é muito importante, deve ser apreciado aí na Câmara dos Deputados, sobre a tarifa social de energia. Isso é muito importante, porque tem muita gente que nesse momento está desempregado, não tem renda, essa renda que deveria vir do governo, ele fica enrolando, protelando, é uma burocracia terrível para liberar esse recurso, enquanto libera recurso com muita facilidade para as empresas aéreas e para outros setores grandes, para o pequeno, para o trabalhador assalariado, fica essa burocracia. Então, queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto. Bom, o decreto do governo do Estado, ele só fala da conta de água, então ele não mexe na conta de energia elétrica. A ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela determinou que nenhuma empresa pode cortar a energia das pessoas que não conseguirem pagar a conta nesses próximos três meses, certo? Mas isso quer dizer o seguinte, que a pessoa gastou, tem aquela conta, tudo bem, ela não tem dinheiro para pagar, ela não paga, mas lá na frente ela vai ter que pagar. Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que as famílias que hoje estão inscritas na tarifa social de energia elétrica, são 10 milhões de famílias, as mais pobres do país, elas tenham 100% de subsídio, ou seja, o governo, com o dinheiro que ele tem dos impostos, ele vai bancar a conta de luz dessas famílias, certo? Então, é um... Travou mesmo. Aqui ainda... Não, aqui também travou. Ela está falando. Desculpa. reconectando. Está escutando? Oi, Cecílio. Oi. Voltamos aí. Voltamos, né? Então, ótimo. Vamos lá. Vamos dar bala aí. Vamos ver o que a gente consegue recuperar aqui do nosso papo. Eu não consegui ouvir. Você estava explicando sobre a tarifa social de energia. Eu não consegui. Não sei se quem está acompanhando ouviu poder dar um feedback aí. Então, eu vou tentar recuperar. Então, o que eu disse? Que a ANEL, a Agência Nacional de Energia, eles determinaram que nenhuma empresa vai cortar a conta de luz de quem não pagar. Vai cortar a energia de quem não pagar. Mas a pessoa vai ficar devendo. Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que aquelas famílias da tarifa social de energia elétrica, aquelas famílias que ganham menos de meio salário mínimo per capita, elas tenham 100% de subsídio. Ou seja, elas não vão ter que pagar a conta. Então, não fica dívida nenhuma. Mantém, as empresas vão dar o desconto de 100% e lá na frente elas não têm que pagar essa conta, não. Então, esse é o nosso projeto que nós vamos tentar votar essa semana aqui, esse projeto, tá? Vamos lá. Tá, Jóia. O Osmai está perguntando aqui, nós temos uma ação importante aqui do mandato no Jardim Florencio, em Florencio I, em Florencio II. Ele está perguntando sobre a obra de transposição ali da ferrovia. Lembra que nós fomos lá? A ferrovia vai fazer o túnel de ligação entre o Florencio I e o Florencio II. isso é uma obra importante aqui para a região. Ele está perguntando se a gente tem informação de quando inicia a obra. Só para explicar para ele e para todos que nós estamos cuidando disso, nós solicitamos pelo gabinete, lá o Sebastião solicitou informação ao Denit, e estamos aguardando essa informação de quando inicia a obra. Provavelmente seja agora para o meados do segundo semestre, mas não recebemos ainda a informação oficial. Só para te ajudar na resposta, eu já encaminhei isso via Sebastião. Você já deu a resposta. Aqui a Rose, Rose Vaqueira, acho um absurdo quem tem o Luas não entrar nesse salário emergencial. Rose, todo mundo que recebe algum benefício, auxílio acidente, auxílio doença, auxílio natalidade, o BPC, não vai receber esse auxílio. Certo? Então, isso aí nós não conseguimos evitar aí na negociação, nós tivemos que ceder algumas coisas e essa foi uma. Infelizmente, não conseguimos colocar para todo mundo. A Ana Maria, que é de Niterói, no Rio de Janeiro, diz que a Prefeitura está fazendo um bom trabalho em relação ao fechamento do comércio, diminuição de circulação de ônibus e táxi, alertando para as pessoas ficarem em casa. Em Maricá, que a Prefeitura é do PT, liberou verba para cobrir os autônomos. Lá, a Prefeitura está dando dinheiro para os autônomos, para os microempreendedores, ambulantes, e termina as inscrições para receber o Bolsa Corona. Lá, a Prefeitura tem um dinheirinho a mais lá por causa do petróleo, né? E tem um hospital lá que é o Hospital Che Guevara. Che Guevara, esse hospital vai ser inaugurado agora para atender as pessoas com problemas de infecção pelo coronavírus. Cecílio, aí a Prefeitura de Campinas, ela providenciou hospitais de campanha, ampliação de leitos, como é que está a preparação aí de Campinas? Você que é do Conselho Municipal de Saúde. Eles estão trabalhando com uma AME que foi construída, estava terminando, eles fizeram uma adaptação para receber pessoas infectadas. Então, estão trabalhando com essa AME no município, além do Hospital Mário Gatti, Hospital Ouro Verde e a Unicamp de ação para atender as pessoas, montando, inclusive, estruturas externas ao hospital, ao HC. Mas, a referência ainda é o HC, ainda é a Unicamp. Nós estamos com problemas aqui em relação aos exames. Os exames são muito demorados, então, as pessoas estão sendo infectadas e, muitas vezes, o diagnóstico é só pela situação que está. Não tem o exame comprobatório. demora muito para fazer, tem uma série de exames parados e com problemas, segundo a prefeitura, no Instituto Adolf Lutz. Por conta da demanda, é uma sobrecarga, segundo eles, lá. Então, se tiver mais informação sobre isso, é até bom comentar para as pessoas. O que eles estão dizendo? Eles estão adquirindo os testes rápidos e a Unicamp também se preparando para fazer esses testes aqui em Campinas. Mas a situação, ela tende a se agravar e a nossa preocupação principal é a contaminação dos trabalhadores, porque nós temos muito poucos trabalhadores, então, há uma sobrecarga muito grande, embora o prefeito tenha chamado alguns do concurso e a rede de Mário Gatti tenha contratado, mas ainda é aquém da necessidade que a gente tinha, nós tínhamos um déficit muito grande na rede de saúde de Campinas e agora, com essa situação, ela tende a se agravar. Então, tem essas três questões, os exames, a falta de trabalhadores e a contaminação dos trabalhadores que estão na linha de frente. Aliás, parabéns para todos os trabalhadores da saúde que estão se expondo e estão lutando para salvar vidas. É isso aí, viu, Cecílio? Está aqui também o Ricardinho, o Ricardinho lá da região do Pontal do Paranapanema, certo? Adriano Melo, tá bom? Vizinho seu aí, vizinho aí da sua casa aí. Bom, gente, eu queria aqui para encerrar dizendo aí, Cecílio, que eu acho que vocês têm que ir para cima da prefeitura, contratar a gente, contratar o pessoal que é estudante aí das faculdades de medicina que tem em Campinas, tem a PUC, tem a Unicamp, certo? Trazer esse pessoal para trabalhar, porque não vai ser bolinho, certo? Já está aumentando o número de pessoas internadas, daqui a pouco o sistema não vai aguentar receber tanta gente e é necessário que tenha pessoal, funcionários para estar fazendo os tratamentos, certo? Então, eu queria aqui, nós já estamos aqui há mais de meia hora, o pessoal vai cansando, nós vamos terminando aqui a nossa transmissão e vamos voltar a qualquer momento. Quando a gente tiver novidade aí, nós vamos voltar para conversar com vocês, amanhã vai ser um dia que vai ter sessão na Câmara, nós vamos estar lá participando da sessão e enfrentando todas as dificuldades aí que nós temos pela frente, porque esse governo Bolsonaro é muito ruim, é muito ruim de serviço, é um governo incompetente que não está preocupado com o povo brasileiro, não está preocupado com o povo que mais precisa, ele só fica fazendo aquelas palhaçadas, brigando na internet, enfim, não tem condições. Então, nós vamos continuar lutando porque temos que tirar esse cara de lá, certo? Porque está na hora de colocar alguém que tenha condições de dirigir o país num momento tão crítico como esse. Tá bom? Então, gente, agradeço. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que é bom você comentar, por favor, antes de terminar, que é em relação ao... Tem muitas perguntas chegando aqui, mas essa eu acho que vale a pena. Em relação ao registro do PT, foi uma notícia que circulou aí que o promotor pediu a cassação do registro do PT. Queria que você comentasse e agradecer ao Adriano, André Borginhon, nossos amigos que estão acompanhando aqui, o Afonso, enfim, tem algumas perguntas aqui sobre transporte, eu vou pedir para vocês terem paciência e nós vamos voltar a falar sobre a questão do idoso no transporte que eles não têm... Aqui em Campinas eles tiraram o passe idoso, acho que forçando para que o idoso fique em casa, mas tem casos e casos. Então, nós vamos discutir, eu estou conversando com o pessoal da assistência social aqui em Campinas, principalmente aqui na região do Campo Grande, nós vamos fazer uma outra live amanhã ou depois, eu aviso aqui na página, para a gente discutir esses casos que são mais específicos aqui de Campinas, está certo? Figa, Lazara. Tirar o passe do idoso é um crime, né? Como é que o idoso vai ao médico se ele estiver se sentindo mal, né? Como é que faz? É um crime, esse prefeito de Campinas aí também é um... É um... O Dorico Paraguaçu, né? Quer que o povo se exploda. Pelo amor de Deus, gente. Bom, sobre o PT, teve um procurador da República aí, ele entrou, esse processo contra o PT já foi julgado e já foi derrotado. Ele veio agora com essa bobagem aí de novo, exatamente no último dia das pessoas se filiarem no PT em todos os partidos, né? Para disputar a eleição de outubro, eleições municipais. Então, ele quis com isso fazer com que as pessoas não se filiassem no PT, né? É uma bobageira, isso não tem futuro nenhum, né? É um processo que não vai dar em nada, né? E nós temos que continuar defendendo o nosso partido, o partido é o único partido de fato nesse país que olha pelo povo que mais precisa. Então, vamos continuar na luta, não vamos se assustar com isso, não. Vamos defender o PT que essa eleição nós vamos aumentar o número de prefeitos, vamos aumentar o número de vereadores e é por isso que eles querem adiar a eleição. Quem é que foi pedir adiamento da eleição? Aécio Neves. Aécio Neves do PSDB, o golpista que começou o golpe contra a Dilma. agora ele quer adiar as eleições, ou seja, em vez de se preocupar com o povo brasileiro que está sofrendo, ele está preocupado em adiar a eleição. Então é isso, gente. Muito obrigado, Cecílio. Agradecer todos que nos ouviram. Tem a Olinda aqui, Floriano, no Piauí. Eita vida! Grande abraço a todos vocês e vamos continuar a nossa luta. Obrigado, Zara. Um abraço para você. Obrigado pela atuação aqui em Campinas, pelas emendas que tem destinado para a gente aqui. E vamos continuar firme na luta. É isso aí. Valeu. Boa noite aí, pessoal. Um abraço.